Olha só, o amor de infância por peixes ornamentais e o apoio do Sebrae foram um casamento perfeito para o Jorge empreender no ramo do aquarismo. O empresário contou com a ajuda importante dos analistas do Sebrae para formalização e estudos sobre o modelo de negócio dele. Vamos conhecer mais desta história no nosso quadro Minha Ideia, Meu Negócio. Minha Ideia, Meu Negócio. Oferecimento, cursos online Sebrae. Se inscreveu, aprendeu, destravou. Peixes de todas as cores, tamanhos e tipos. E um aquário mais lindo que o outro. Quem vê a loja deste tamanho não imagina como foi a história até chegar aqui. E tudo começou com o amor de duas crianças por peixinhos e aquários. Logo na infância, desde o início a gente via aquários nas casas dos colegas. Porque o aquário por si só é muito fascinante. O movimento dos peixinhos, as plantas, toda essa questão do ecossistema, manter o aquário em funcionamento, isso realmente apaixona a gente. E foi assim, a gente vendo na casa dos colegas, começamos a montar também na nossa casa e gostamos bastante e seguimos em diante. Quando surgiu a oportunidade de abrir um negócio, ele que já gostava da área, procurou ajuda de especialistas do Sebrae, que foi onde encontrou mais informações e dicas para se desenvolver como aquarista. Em 2007, nós tivemos a ideia de procurar o Sebrae para verificar quais eram os planos de negócio que tinham lá. E nós encontramos uma cartilha e nessa cartilha explicava como é que montava loja de aquário, como é que cuidava de tudo. E eles nos ajudaram muito também no processo de formalização do negócio. E foi muito interessante por conta disso. Então nós tivemos esse apoio inicial, depois nós firmamos algumas parcerias com eles. Os aquários, que sempre foram uma paixão do Jorge e da sua esposa, a partir de 2007, se tornaram também a sua empresa. E eles levam, com essas ornamentações belíssimas, não apenas uma parte de decoração para a casa das pessoas, mas também um pouquinho de calmaria nessa nossa vida agitada. O aquário, ele também era um objeto ali de contemplação. E nessa contemplação, você consegue tirar o seu estresse do dia a dia. Então você acaba se revigorando para o dia seguinte. A partir desse momento que a gente começou a verificar que o foco do aquarismo deveria ser não simplesmente na ornamentação da casa, mas no desestressar das pessoas, aí nós começamos a procurar as redes sociais e as redes sociais foram vitais para a gente. De lá para cá foram muitos os aprendizados e desafios, desde entender as leis envolvendo o mercado de pets, até mesmo o estudo de como atrair o público. Então o desafio também é em relação à legislação. A pessoa quando vai montar uma loja de aquário, ela tem que entender que não é só chegar, botar os peixes dentro de um aquário e começar a vender. Você precisa entender da legislação que é voltada pelo, que no caso é montada pelo ICMBio e Ibama. Tem peixes que não são permitidos e você tem que ficar muito atento para evitar multa, evitar problemas com essa parte legal da coisa. A gente sempre recomenda para você que quer montar uma loja de aquário ou alguma coisa nesse ramo do pet shop, que procure as redes sociais porque é lá onde você vai encontrar as pessoas ideais para o seu ramo de negócio.